Bom dia pessoal! Então, estamos aí na cidade de Missal e estamos aqui às margens do lago da represa de Itaipu e eu vou mostrar aqui o camping magnífico que tem aqui, muito top, 0800 fora de temporada. Então, vou mostrar para vocês aí, vocês vão conhecer aí um pouco desse camping que fica uns 12 quilômetros do centro de Missal. Então, é muito bacana, bora lá, vamos conhecer, gente. Olha aí, pessoal. Então, a Comiria está parada aqui. Tem esse quiosque que eu encostei aqui. Tem energia. Gente, eu vou mostrar esse daqui, depois os outros são todos iguais. Mas vocês vão vendo, olha. Ele tem pia, torneira, tem energia, tem a churrasqueirinha ali do lado, tem a mesa aqui, ó. Tem iluminação também. E, pessoal, são vários quiosques que tem aqui, ó. Vários quiosques que tem. Olha aí, ó. Nulli está ali em cima, naquele quiosque. Está farejando todos os quiosques que o pessoal fez churrasco aí no final de semana, né. Ali tem várias estruturas. Ali naquele branco ali, ó, é o banheiro com chuveiros, né. Tem sanitário ali também. Olha aqui, ó. E aqui, ó, essa arborização é muito bacana, gente. Vou mostrar mais aqui pra cima a arborização que tem aqui, ó. Ah, e daí tem também mais pra cima ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês lá em cima. Ó, lá pra cima, lá também tem uma churrasqueira, tem torneira d'água, tem ponto de luz lá pra cima também. Todo lugar, ó, aqui, ó, nesses postes tem ponto de luz. Todo lugar que tem um poste, tem um ponto de luz. aí. Olha aí, ó. Lá no fundo é o lago. Olha aí, ó, pessoal. Ali é o portão de acesso, né. Aí tem essas estruturas que devem ser da administração ali, só que agora, como está fora temporada, é, não tem ninguém cuidando aí. Na temporada é cobrado um valor. Não sei dizer o valor pra vocês, sabe? Não sei. Mas eu sei que é cobrado um valor. Fora temporada, você pode vir, pode ficar quanto tempo você quiser aqui, ó. Então, muito bacana o lugar. Estrutura, 10, gente. Muito 10. Ali, ó, tem essa estrutura ali, tem, é, tipo, uma, uma lanchoneta ali, tá. E aqui tem uns marcos da, Itaipu, aqui, tá. E aí, ó, tem uns marcos aqui, tem, tem a descrição, né. Tem um mapa dos, dos vários prainhas que tem aqui no entorno, né. Olha aí, ó. Aqui vem a data, a data do fechamento, do alagamento da, da represa, né. E aqui o nome da, aqui se chama Balneário Vila Natal. Olha aí, ó. E olha só o porte dessa árvore aqui, ó. Olha ali o tamanho da mesa, com os bancos, dá pra vocês terem uma ideia do tamanho da árvore aí, gente. Me... Olha, pessoal, vou chegar mais perto ali da, da churrasqueira, ó. Ó, e aqui, ó, vai lá pra frente, lá no fundo tem um campo de futebol, vou mostrar pra vocês depois. E, ó, lá embaixo, tá. Lá no fundo que era pra eu ter estacionado, mas eu acabei achando o quiosque aqui mais viável pra mim, sabe. Então, agora eu vou descer pra lá. Ó, pessoal, o tempo tá bem, é... o céu tá bem acinzentado aqui, mas não é pra chuva, gente. Isso daí é das fumaças que tá vindo das queimadas do Mato Grosso aí, tá. E toda a região tá assim, gente. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Aqui é de fronte pro lago. Quanta churrasqueira, toda uma estrutura aqui, ó. Todos com ponto de energia, ponto d'água. Ó, vai embora lá pra cima. Pra cima daquele casarão, lá pra trás do casarão também tem mais. Essa aqui. Tem mais churrasqueira, mais. Tchau, tchau, tchau. Olha, galera. Então, vou tentar fazer um negócio aqui, ó. Eu piquei tomate, cebola, cenoura. Eu botei um alhozinho, um fio de óleo ali. E agora, eu vou dar uma, tipo, uma refogada. Aí, vou jogar uns três ovos em cima ali, vou mexer, vamos ver o que que vai dar. Você vai ficar comestível ou não, né. Então, a gente tá aqui, ó, nesse lugar aqui, em Missal, né. Tem toda uma estrutura aqui, ó. E a gente tá ficando por aqui. E eu vou engembrar essa janta aqui, ó. Olha aí a casa, como é que tá aí. Tá tudo meio organizado, né. E olha ali, a pequena Nuli tá ali deitada ali, já comeu e tá numa bolo. Tá deitadinha ali. E aí, a gente tá com o ventilador a todo vapor aí, porque a temperatura tá tensa aqui no lugar. Então, vamos ver o que acontece. Olha aí, galera. Então, tá finalizando aqui, ó. Já botei quatro ovos ali, ó. Misturei ali. Vamos ver. O que que é? Você vai dar boa? Eu acho que vai dar boa. Pelo menos, eu experimentei ali. E o sabor ficou bom. Vamos ver. Agora, bora lá comer esse daí, pessoal. Galera, eu vou gravar um pouco a noite aqui. Vamos ver se a gente consegue. Olha, aqui é a parte das mesas, como eu mostrei no vídeo anterior, durante o dia, né. Onde tem as pias, né, e tal. E aqui, ó, tem toda a iluminação, né. E ali é a parte da Lagoa da Represa, né. E agora eu vou lá com aquele pessoal que eu tava lá já hoje, lá com a Farinha, né, e os filhos dele. E a gente vai, eu tô indo até lá. Olha aí, ó. Então, é isso daqui. A parte da noite aqui do camping. E aí, galera, tá o Farinha aqui, ó. E tá todo o Tião ali, né. O filho do Farinha. Olha aí, ó, pessoal. Tá aí, ó. E olha aqui, ó. Olha o que eles trouxeram lá da Lagoa da Represa. Eu vou tomar um copo, deixa eu ver. Deu bom, então, Tião? Uma pegada lá? Deu, legal. Olha aí, ó. Pela primeira pegada, deu bom. Olha só. Vamos lidar mais, acho que hoje ainda, com esse troço aí. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que se eles tivessem ido pra lá, tinha remoto. Que legal, gente. Tem muito movimento lá. E aí, ó, pessoal. Então, tô fazendo aqui, ó. Assando-me carne de porco aqui na Airfryer. Já tirei uns pedaços ali que estão prontos, né, ó. Fiz um arroz aqui, ó. Um arroz com bacon, bastante tempero. E uma salada de tomate. E aí, esse vai ser o nosso almoço de hoje, né. Olha aí, ó. Tá muito calor aqui, gente. Muito vento. E olha aqui, ó. A cidadãzinha ali tá ali, esparramada. Não aguenta o calor também. Tá tenso, gente. Tá tenso o calor. E olha aí, ó. Prainha de Missal. Aqui, se chama-se Prainha de Vila Natal. Aqui na cidade de Missal, no estado do Paraná. Fica próximo à Foz do Iguaçuê. Essa prainha aqui vem do alagado da represa de Itaipu. Então, olha aí. O lugar é muito bacana, gente. Bora lá, então, almoçar. Olha, todo arborizado o lugar, gente. Olha só que campo top. Campinho legal, gente. Muito bacana. Olha aí, ó. Todo cercado. Então... E sempre com a vista pro alagado. Nuli tá dentro do gol ali. É, hein, Nuli? Tão aproveitando aí pra dar uma passeada. Fala, pessoal. Então, fiz minha janta hoje aqui, ó. Fiz aqui uma polentina, né? Carne moída. Com ervilha, milho ali, ó. Uma cervejinha, né? Uma evenbauer ali. E olha aí, ó. Isso vai ser a nossa janta de hoje. Olha aí, ó. Tá comendo. Eu fiz uma gradinha ali pra Nuli não sair, né? Ela fica ali dentro. Tem uns cachorros aqui fora. Daí eu fico meio desatento. De repente ela sai pra fora. E tá aí, ó. Tá aí a nossa janta aí. Bom dia, pessoal. Então, estamos saindo aqui do camping de Missal. Agora vamos até a cidade de Missal. Ali que fica uns 12 quilômetros daqui. Eu quero passar no mercado. Provavelmente a gente vai pra Itaipulândia. Se acaso a gente acabar não indo pra Itaipulândia, a gente retorna aqui no camping de Missal. Mas provavelmente a gente vai Itaipulândia. Então, chegamos aqui no mercado do Farinha. O Farinha tá aí, né, Farinha? Isso aí. O Farinha acompanha nós lá no camping, né, Farinha? Isso. Fizemos um churrasco, né? E aqui é o mercado dele, ó, pessoal. Dá uma parcial aí pra vocês darem uma olhada no mercado dele. Fica aqui em Missal. Missal aqui no Paraná. Dá uns 12 quilômetros ali do Alagado, né? Isso. Fica uns 12 quilômetros aqui. Fica aqui no centro da cidade, aqui, ó. Então, você que estiver aqui, chegando aqui em Missal, for lá pro camping, aí, ó, chega aí no mercado do Farinha. Ele tem um açougue bom ali, né? Bom de carne, né, Farinha? Bom, graças a Deus. Nossa carne é bem, pessoal, aceitada aqui em Missal. Em toda a região, aí. Olha aí, ó. Aí, pode passar aqui, pegar uma carne com ele. Carne é boa. Já fizemos um churrasco lá, né, Farinha? E aprovou. Então, tá aí, pessoal. Então, tá aí o mercado do Farinha, galera. E aí, ó. 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 E aí, ó.